Finalmente é carnaval, época colorida de pura folia e curtição E nós vamos dar dicas pra você sair ileso dessa festa cheia de boemia e promiscuidade E o Zé Maria que tá aí vai ajudar a gente Dá um oi pra gente aí Zé Maria Primeiramente você tem que se preparar Se hidrate antes de sair Coma frutas e alimentos que... Zé Maria? Não, Zé Maria? Não, Zé Maria Eu tô me hidratando Cerveja não, né Zé? E vem cá, se você disser que só ia atrás daquela feijoada de semana passada Eu vou me chatear contigo, hein? Mas tem fruta, cara Fruta Zé, você por acaso tomou algum remédio pra diminuir os sintomas do álcool? Mas carnaval é isso aí, né? Alegria, curtição, roça-roça em gente suada Sabuna de neve! Mas o importante é que você não perca a noção E nem arrume confusão com pessoas Porra, Zé Aí tu tá estragando a folha dos outros, né? Ninguém vai te achar mais homem porque você arruma o brigo Para o bem-estar da população São disponibilizados banheiros químicos E assim você pode... Puta que pariu Como é que tu só pode estar de sacanagem? Tu quer arrumar uma merda aí, né Zé? Tu quer arrumar... Arrumou, arrumou Olha quem tá vindo aí Corre, Zé! José! A polícia, José! Olha a multa! Olha a multa! Opa! Agora tu me surpreendeu! Tá certo! Só não vai fazer no meio da rua, né bicho? Tu leva ela para o motel, cara? Calma aí, você tá indo para onde? Ah, tu vai estar de sacanagem Que você vai querer beber que nem um condenado E pegar a porra do carro para dirigir, Zé Maria? Ah, agora sim, né? Oh, finalmente deu uma dentro Leva a gatinha no táxi de luxo Cheio de neon Agora é só partir para o meu... Flávia? Peraí, Flávia... Para esse carro, moço, para o carro Flávia! Flávia! Oh, filho da puta! Vai querer pegar a mulher dos outros, porra! Então você se ferrou, né Zé Maria? É isso que dá ser vacilão no carnaval E vida de vacilão é isso mesmo, parceiro Apagar pela boca Alguém? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto